Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Guido, nutricionista, e hoje eu vim falar sobre batata doce. Tão queridinha entre os fisiculturistas, os atletas, galera do fitness, todo mundo consome batata doce, não é verdade? Então, eu quero te contar o que pode acontecer se você consumir batata doce todos os dias. E aí, ela é tão boa assim mesmo? Não é? Só tem aspectos positivos ou pode ter aspectos negativos também? Tem contraindicação? Hoje eu quero te contar várias coisas sobre esse alimento tão conhecido pelo mundo. A batata doce, ela cresce praticamente todos os países. E ela possui centenas de tipos diferentes. Cores, tamanhos, sabores diferentes. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro, a batata doce, ela é mais laranja. No Brasil, ela é mais branquinha. Que ela é mais doce, no Brasil ela é menos doce. E pelo mundo aí afora, existem outros tipos de batata doce que muitos de nós nunca nem provou. Não sei se você sabe, mas ela possui mais nutrientes, como fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais, do que a batata normal, a batata branca. E ela também possui um índice glicêmico menor. Pra quem não sabe, índice glicêmico é a velocidade com que um carboidrato vira açúcar no nosso sangue. Então, quando você come uma batata inglesa, por exemplo, ela vira açúcar no sangue mais rápido. A batata doce demora um pouquinho mais. A batata doce tem esse paladar levemente doce, por conta da presença de alguns açúcares. Como, por exemplo, a maltose, que é liberada quando cozinhamos a batata. Mas e aí? O que acontece no nosso corpo quando consumimos batata doce todos os dias? Pega a papel e a caneta e anota aí. Primeira coisa, você vai conseguir melhorar o seu estado nutricional. Como eu acabei de falar, a batata doce tem mais nutrientes do que a batata inglesa normal. Mas também tem mais nutrientes do que, às vezes, algumas verduras, legumes e frutas por aí. Não estou dizendo que é só pra consumir batata doce. Mas caso você não consuma muitas frutas ou muita salada, fica uma opção. Se você não gosta muito de folhas, mas gosta de batata doce, é uma forma de você ingerir alguns nutrientes. Como, por exemplo, vitamina A, vitamina C, manganês, vitamina B6, potássio, cobre, fibras, antioxidantes, etc. Batata doce tem uma certa quantidade de todos esses nutrientes. Mas lembrando que a regra básica da nutrição é ter uma alimentação variada e colorida. Então, não fique só consumindo batata doce, caso você não goste muito dos outros vegetais. Faça um esforço e varie bem a sua alimentação. Só assim, pra ter uma boa nutrição garantida. Número 2. Você vai conseguir melhorar sua saúde intestinal se você consumir batata doce todos os dias. A batata doce possui fibras solúveis e insolúveis. Os dois tipos de fibras existentes na natureza. Essas fibras servem como pré-bióticos. Ou seja, alimentos pros probióticos. Que são as bactérias boas que existem lá no nosso intestino. Porém, você tem que consumir batata doce com a casca. É lá que as fibras estão presentes em maior quantidade. Número 3. Batata doce todos os dias pode prevenir o câncer. Principalmente a versão roxa da batata doce. Ela é muito rica numa classe de antioxidantes chamada antocianinas. Que previne o crescimento de tumores, principalmente na bexiga, colom, estômago e mama. Se você tem histórico familiar de um desses tipos de câncer, é interessante procurar pela batata doce roxa. Número 4. Batata doce todos os dias irá manter a sua visão mais saudável. A batata doce, principalmente as mais alaranjadas, são ricas em beta-caroteno. E o nosso corpo consegue transformar a beta-caroteno em vitamina A. Uma vitamina essencial pra saúde da visão. Número 5. Batata doce todos os dias pode melhorar a sua memória e prevenir degenerações no cérebro. Como demência, Alzheimer, por exemplo. Novamente, por conta dos antioxidantes antocianinas. Que fornecem essa proteção para o nosso cérebro. Número 6. Batata doce todos os dias pode melhorar o seu sistema imune. Por três razões. Primeiro, maior a parte de vitamina A, que está ligada à saúde do seu sistema imune. Segundo, flora intestinal, microbiota intestinal mais saudável. Quando o seu intestino tem mais bactérias boas, é mais saudável, é mais equilibrado, o seu sistema imune é melhor. Se você tem intestino ruim, pode anotar que você tem mais chance de desenvolver qualquer tipo de doença. Tanto um resfriado bobo, quanto doenças mais sérias. E a batata doce possui um pouquinho de vitamina C também, que é essencial pra saúde do sistema imune. Número 7. Batata doce todos os dias pode auxiliar no ganho de massa muscular. Por ser fonte de carboidratos e de vários nutrientes. Pra que você consiga construir músculos de uma forma um pouco mais rápida. Pra que você consiga ter mais força na academia, pra levantar peso. Você precisa de uma dieta com um pouco mais de carboidratos. E os nutrientes estão totalmente envolvidos no desenvolvimento dessa musculatura. Na recuperação dessa musculatura. Não adianta só consumir carboidrato vazio em nutrientes. Não adianta só consumir pão, bolacha. Você até vai ter o aporte de carboidratos, mas você não terá o aporte de nutrientes. A batata doce é um carboidrato saudável. Quem treina, quem quer ganhar massa, tem que ter batata doce no cardápio. Sem contar que ela é super versátil. Dá pra fazer várias receitas com batata doce. Tanto doce, quanto salgada. Eu mesma, ao longo dos últimos anos, já lancei alguns e-books de receitas. Tem o meu e-book, os meus programas pra aumento de massa muscular. E lá ofereço várias receitinhas que dá pra fazer com batata doce. Se você tiver interesse, é só dar uma olhada lá no meu site. Pra que você dê uma olhada em todos os programas que eu tenho. Caso você tenha interesse em adquirir algum, vai te ajudar aí com a sua dieta. A incrementar as receitas e não só ficar comendo aquela batata doce cozida, que pode enjoar, né? É sempre bom variar pra que você fique mais animado em manter aquela dieta por mais tempo. Dá uma olhada lá nos meus e-books, no meu site, giovannaguido.com.br. Número 8. Ela pode ajudar no aumento de massa muscular, porém, ela também pode ajudar no processo de emagrecimento. Ela serve pros dois objetivos. Mas, ela deve ser usada com moderação pra quem quer emagrecer. Quem quer ganhar massa, ganhar peso, pode comer altas quantidades de batata doce. Mas, quem quer secar, definir, secar a barriga, emagrecer, precisa ter quantidades controladas. Não pode exagerar, não pode comer à vontade. Só pelo fato dela ser um carboidrato saudável, ela se encaixa muito bem em quem faz dieta pra emagrecer. Ela só não se encaixa em dieta cetogênica, por exemplo. Mas, até mesmo na low carb, ela pode entrar em quantidades pequenininhas. Ou, se você faz uma reeducação alimentar, você pode usar batata doce no lugar do arroz, do macarrão, do pão, por exemplo. E aí, novamente, entra a história das receitinhas. Ah, eu queria consumir batata doce de manhã, mas eu não queria comer batata doce cozida de manhã. Que outra forma eu posso fazer essa batata pra agradar um pouco mais o meu paladar e deixar a dieta mais fácil de ser seguida? Dá uma olhada lá nos meus e-books. Eu tenho diversas sugestões. Existem várias opções. E, por último, ela pode ajudar na redução do colesterol, por conta da quantidade de fibras. Principalmente as fibras solúveis. Então, você precisa de uma dieta rica em fibras solúveis pra te ajudar na redução do colesterol. Agora, vamos falar de efeitos colaterais. Muitas pessoas, quando consomem batata doce, sentem algum desconforto. Uma fermentação, gases, alguma coisa ali no intestino. Isso se dá ao fato delas serem ricas em fibras. É normal. Qualquer alimento tem uma quantidade um pouco maior de fibras. O seu intestino pode estranhar um pouco. A minha dica é, reduz as quantidades. Talvez você esteja com gases e fermentação, porque a quantidade está muito grande. Você precisa fazer testes. Diminuir a quantidade total do dia ou diminuir por refeição. Se você consome meia batata doce ou uma batata doce em uma refeição, diminui um pouco a quantidade. Observa, vê como o seu corpo responde. Mas também, muitas pessoas têm essa fermentação quando incluem a batata. Após algumas semanas, comendo ali todo dia, o corpo se acostuma. É a mesma coisa com feijão, por exemplo. Quem come uma quantidade razoável de feijão todos os dias, às vezes não tem mais fermentação. É só ficar um tempão sem comer. E comer, depois de muitos dias ou semanas, que dá aquela fermentação. Tem esses dois aspectos. Você precisa fazer testes. Ou é a questão do costume, ou é a questão da quantidade. Tirando isso, ela não tem nenhum outro tipo de efeito colateral. Todo mundo pode consumir batata doce. Ela tem alguma contraindicação? A única contraindicação que a batata doce tem é para pessoas com facilidade em desenvolver pedras nos rins. Porque a batata doce tem um pouco de oxalato. Então, se suas pedras vêm por conta do acúmulo de oxalatos, é melhor evitar. Você pode consumir em poucas quantidades, uma ou duas vezes por semana. Mas daí eu não indico consumir todos os dias. E lembrando, quem tem pedra nos rins, toma muita água. Mesmo que você não consuma batata doce. Se você inclui um alimento que pode desencadear, tem que tomar mais água ainda. Mas novamente, faça o teste. A batata doce pode ser consumida de qualquer forma. Cozida, assada, grelhada, sopa. Só crua que não dá muito, né? Se você conseguir consumir crua, pode consumir. Mas assada, cozida ou grelhada é melhor. E uma curiosidade, a batata doce cozida tem índice glicêmico menor do que a assada, a grelhada ou frita. Tem gente que consome frita também, não é o mais indicado. Então, se você quer emagrecer, por exemplo, ou se você está no processo de aumento de massa muscular, mas quer evitar muitos picos de glicose para acumular menos gordura, a melhor opção é cozida. Mas não tem problema algum de vez em quando consumir assada ou grelhada para mudar um pouco a preparação. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre batata doce. Compartilhe esse vídeo com seus amigos marombeiros, que comem batata doce todo dia, para que eles possam entender melhor como funciona esse alimento dentro do nosso corpo. E se você quer aprender novas formas de consumir a batata doce, dá uma olhada lá no meu site, nos meus livros de receitas digital, que eu tenho várias sugestões de receitas com batata doce, mas também com outros alimentos que às vezes as pessoas ficam na dúvida de como consumir, como aveia, ovos, proteína em pó e etc. Muito obrigada pela audiência de hoje, espero que você tenha gostado e te vejo em breve. Tchau, tchau!